E foi enterrado hoje no cemitério municipal de Bandeirantes do Oeste, distrito de Sudminúce, o corpo do jovem de 21 anos que sofreu um acidente de trabalho ontem na cidade. Ele caiu dentro de um silo de milho e foi soterrado. Quando os bombeiros chegaram ao local, os funcionários da fazenda já tinham aberto a lateral do silo e tentavam escoar o milho para chegar até o rapaz. O corpo de bombeiros teve de cavar cerca de um metro e meio até encontrar a vítima. A polícia investiga o caso.